Os grandes problemas do Pantanal não estão dentro do Pantanal. Essa é a primeira questão que não está sendo sequer debatida no texto do projeto de lei que trata da legislação do Pantanal. Essa lei estadual do Pantanal, ela estabelece, por exemplo, os limites do Pantanal. E estudos técnicos, estudos científicos, defendem que, por exemplo, os limites do Pantanal precisam ser ampliados. Porque o que compromete a existência do Pantanal hoje é a escassez progressiva de água. A própria atividade econômica da pecuária, a grande queixa que os pecuaristas têm é que os pastos tradicionais, as pastagens nativas e os pastos cultivados estão sendo reduzidos progressivamente e substituídos por plantas invasoras. E eles se esforçam para fazer o que eles chamam de limpeza do passo para permitir a existência da pecuária. Isso já está na lei. A lei já permite a limpeza dos passos. Em janeiro de 2021... Isso, inclusive, foi bastante amplamente debatido na última queimada. Exatamente, na época dos incêndios em 2020 e em janeiro de 2021 foi editado um decreto do governo regulamentando o que já está na lei, que é a permissão da limpeza de pastagens para poder viabilizar a pecuária extensiva. Na minha opinião, o problema relacionado à pecuária nesse quesito é ineficiência do governo do Estado. Porque cabe à SEMA receber os pedidos e autorizar as limpezas de pastos. Quantos pedidos foram feitos de janeiro de 2021 até agora e quantos foram autorizados e efetivamente realizados? Então, a morosidade, a burocracia, a dificuldade da SEMA em viabilizar essa atividade já permitida na lei e já permitida no decreto é que cria as dificuldades que a pecuária tem. E por isso que o senhor pediu essa audiência, eu queria entender assim, o que tem nesse projeto que o senhor não concorda? Eu pedi audiência para poder confrontar o texto do projeto de lei com as recomendações que a Embrapa fez e com estudos científicos sobre o Pantanal. A Embrapa fez um estudo contratado pela Assembleia para debater exatamente essa questão da sustentabilidade da pecuária e fez uma série de recomendações. A maior parte dessas recomendações ou não foram consideradas ou foram modificadas no texto do projeto de lei que está lá. O texto do projeto de lei diz que todas as áreas de preservação permanente no Pantanal podem ser utilizadas pela pecuária extensiva. Está errado isso, porque isso nem o Código Florestal Nacional permite, porque área de preservação permanente é a área de preservação permanente. Exato. Ser intocada. Meio clóvel. Não pode. E isso não está nas recomendações da Embrapa. Entendo. Outra coisa, a Embrapa sugere a utilização de áreas de reserva legal das propriedades privadas, que não são áreas de preservação permanente, é o uso temporário, num período específico do ano, estritamente para redução de biomassa por meio do consumo das pastagens. O texto do projeto de lei considera essa recomendação e só diz o seguinte, a partir de agora, área de reserva legal pode ser utilizada pela pecuária intensiva, ou seja, não tem mais área de reserva legal. Então, são essas questões que precisam ser... São inconsistências que precisam ser passadas a limpo, né? E é muito importante.